Tu sabes quem és Tens o mundo aos teus pés És o seu na palma da mão O teu beijo é pura paixão Não há ninguém, ninguém como tu Não há ninguém, ninguém como tu O teu swing, o teu style, o teu flow Eu digo que sinto e repito, let's go Sou feliz do teu lado Só te quero provar Vou tirar-te um bocado Deixa só te provar Tens curvas perfeitas Fazem o mundo girar Todos que querem agarrar Não há ninguém como tu Ninguém como tu Não há ninguém, ninguém como tu Não há ninguém, ninguém como tu O teu swing, o teu style, o teu flow Eu digo que sinto e repito, let's go Sou feliz do teu lado Só te quero provar Vou tirar-te um bocado Deixa só te provar Ou tu sabes, ou tu sabes, ou tu sabes quem é Eu sempre que sabes Simplesmente perfeita Estás no meu coração Nunca me deixes, baby Não há ninguém, ninguém como tu Não há ninguém, ninguém como tu O teu swing, o teu style, o teu flow Eu digo que sinto e repito, let's go Abra uma Coca-Cola, abra felicidade